Olá, eu sou o Sérgio. E eu sou a Susana. Bem-vindos a mais um episódio da Sala Azul, onde hoje vamos falar sobre Dune parte 2, inevitavelmente, não é? Sim, mas não estamos sozinhos. Vamos falar com o António hoje do segundo take. Nós fizemos aqui um formato semelhante ao que fizemos também com o Barbenheimer, em que falamos de um filme no canal do António, no segundo take, e falamos do outro aqui. Hoje o que fizemos foi dividir o Dune parte 2 e tudo o que veio antes desta segunda parte no canal do António. Portanto, vão lá, vejam o episódio antes de ver o nosso, e nós aqui iremos discutir apenas o Dune parte 2. Com spoilers, atenção, se não viram o filme, vão ver, só a favor. E como nós já sabemos que a conversa durou por aí uma hora, vamos só fazer aqui uma... Não vamos fazer as notícias normalmente, vamos só dar uma notícias e de que foi a que nos chamou mais a atenção. Só uma, é? Acho que é só uma, não é? É, que é do Corvo. É, do Corvo. Esta nova interpretação... Será? É uma nova interpretação da história do Corvo? Não faço a mínima ideia, não sei se é um reboot, se é um remake, se o que é que é. Se é o que quer que seja. Se é uma nova adaptação do cómic. Mas medo. Mas é a sexta personificação do Corvo, desta vez a cargo do irmão mais feio, do Skarsgård, não é? Do Pilo, coitadito. Coitado, também não há necessidade de ter a tratar-se mal. Mas algum deles fez de palhaço, por acaso, não. Não interessa, coitado. Ontem vimos o pai dele a fazer de Vladimir Arconan. Não sei se vamos ter grande vontade de ver ele a fazer de Eric Draven, com aquelas tatuagens que me faz lembrar. Tu lembras-te quando saiu as primeiras imagens do primeiro filme do Suicide Squad? Que era o Joker, com a tatuagem damage, de imagens não sei o quê. Está certo, mas este Corvo não é para nós. Não. Para nós vai ser sempre o... O falecido. O falecido. O Brandon. O... O... O Brandon Lee? O Brandon Lee, que tinha uma imagem que a nós nos apela muito mais ao coração. será para sempre o Corvo e o vilão. O Michael Winscott será sempre o melhor vilão de sempre e o mais sexy. Como é que se chama em português? É o... É o quê? É o Carlos Daniel. O Carlos Daniel. Exato. Aqui, esta imagem deste Corvo, eles basearam-se muito naquele gajo do Post Malone e... Não é? Ah, estou a se dizer... Quem é o Post Malone? Não sei quem é o Post Malone. É um gajo que tem assim também. É um... Ah, já sei, já sei. Tem também sim as tuas tatuagens assim pela cara, que é aquilo que nós já dissemos ao nosso filho. Olha filho, tatuagens tudo bem, mas sempre do pescoço para baixo, tá? Exato. Não tomes más decisões na tua vida. É um conselho que nós te damos e utiliza-o, por favor, para a vida. Este, o Post Malone, ninguém lhe disse isso, ou disseram-lhe ele que ia se contrariar, como é normal. E aqui este Eric Draven também tem assim esse aspecto, que olha, já não é para nós, nós já somos velhos para isto, já é como os nossos pais quando viram o Eric Draven, como nós gostámos, vamos dizer, ah, aquele cabelo comprido, estás vivendo o Tapa Bradida. Por acaso, tem pena, ainda não temos feito um episódio do Corvo original, porque para já tem uma banda sonora espetacular, era tudo naquela fase do grunge, barra gótico, é um filme que vi pela primeira vez numa sala de estudo, numa televisão 4x3, numa cassete VHS, cópia de cópia de cópia, que o meu amigo... E mesmo assim foi maravilhoso. Não foi maravilhoso, mas... Não notavas tanto as costuras das partes em que ele já não estava lá. Não sentava tanto o bonequinho em stop motion assaltado de telhado para telhado, que é a única, é literalmente o único ponto negativo que eu acho que eu consigo apontar. Ou estar a chover dentro do prédio quando ele está a subir, mas porque foi a minha imagem... Não, mas isso também tens no play to run, isso faz parte, tem que estar sempre a chover. Aliás, ela diz que não... It can't rain all the time, é verdade. Mas é um filme, acho que marcou uma geração, não é? Sim, sim. Não só pelo aquilo que já disse da banda sonora e também pelo look do filme e depois ainda por cima a história trágica do Brandon... Super sexy. Não, a história trágica do Brandon Lee, coitado, aqui não é nesse filme, nas filmagens desse filme, veio logo aquela conversa de era tão bom morro, nunca fez mal a ninguém. Coitado, mas se calhar era mesmo, não é? Claro que não, mas pronto, era ali provavelmente uma estrela impotencial, não é? Um diamante em bruto que acabou por não ser polido, infelizmente. Infelizmente não aconteceu mesmo agora na produção deste filme, porque acho que o Bill tem outros filmes a sair, não é? Também não quer mal ao rapado. Não, não, o primeiro corvo também teve se calhar mais fama, até por causa de toda essa polémica e toda essa desgraça, não é? Quando eles morrem depois vendem mais discos ou vendem mais bilhetes de cinema, lembra-se do Joker, do Batman... Verdade, sim, 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 sim. Pronto, enfim. Mas este não vai ser para nós, nós vimos aquelas imagens e tivemos muito medo, não. Eu ainda vi o 2, também em VHS... O Puto Exterminador? Não, esse já não vi. É o 3 ou 4? Esse é o 3 ou 4, mas vi o 2, que já não lembro quem é realizador, o primeiro é o Alex Proyas, que se calhar é mais conhecido por ter também feito... Falamos há pouco tempo dele. O Dark City, e acho que está em desenvolvimento de uma série do Dark City. Estou curioso, o filme infelizmente ficou um bocado na sombra do Matrix, porque saíram no mesmo ano, ainda por cima tem um dos meus atores favoritos, o Rufus Sewell, e tenho pena que não tenho este... Ah, é um dos teus atores favoritos, estás-me a revelar isso agora? Eu acho que ele é mesmo muito bom, mas entra mais em séries do que propriamente em filmes. Agora, como não temos mais nada aqui para mugir, não sei porque é que fiz este mas é assim que os mugimem as vacas, não é? Vamos passar aqui para a conversa que tivemos com o António sobre o Dune Parte 2, portanto este é o chamado Dune Parte 2 Parte 2, porque o Dune Parte 1 foi no episódio do segundo take, portanto nós voltamos já daqui a cerca de uma hora para falarmos do box office português. E estamos de volta aqui à Sala Azul para falar do Dune Parte 2, mas não estamos sozinhos, quem é que nós os convidámos hoje? Estamos com o António Araújo, do segundo take, com quem já estivemos à conversa para falar sobre o Parte 1 e também sobre o filme de 84, do Lynch, portanto se ainda não tiveram a oportunidade de ver ou ouvir este episódio, comecem por aí, vão ao segundo take, mas quem é melhor do que tu, António, para dizeres onde é que podem ouvir este episódio? Com certeza! Então, olá, muito obrigado pelo convite, nós fizemos a parte 1 deste episódio no segundo take, que podem encontrar em segundotake.com ou se forem diretamente ao YouTube, para não só ouvirem, como verem também, em arroba segundo take, não é? Isto é agora no YouTube também podemos ir lá por arroba segundo take e vai lá diretamente. Vamos então falar aqui da segunda parte desta adaptação do Villeneuve, ou melhor dizendo, a segunda metade do livro Dune, de Frank Herbert. Nós fomos ontem ao cinema, tivemos os três a ver o filme numa Sala Imax, portanto desfrutámos daquela que seria a melhor experiência possível, excepto uma sala que tenha 70mm, para ver aqui esta segunda parte, como disse há pouco, e eu pessoalmente saí mais satisfeito do cinema ontem do que em 2021, quando vimos esta primeira metade do livro. Eu não sei qual é a vossa opinião, se vocês partilham da mesma opinião que eu, queres começar tu, Susana? É melhor ser a Susana para começarmos por uma opinião positiva, não é? Não, nós antes de ver agora esta parte 2, também tivemos a rever a parte 1, e eu fiquei também surpreendida por me ainda lembrar tanto do primeiro filme. Este segundo filme, eu gostei bastante desta experiência, eu não, como nós falámos no teu episódio, no filme do Lynch, eu achei que esta parte da história foi toda muito apressada e houve muita coisa que eu não consegui perceber, agora nesta versão do Villeneuve foi muito mais fácil de perceber quem que eram aquelas personagens, por exemplo, o sobrinho lá do Barão, que é o interpretado aqui pelo Austin Butler, eu consegui perceber finalmente quem ele era, o que é que ele estava a fazer ali, e portanto achei uma boa história, achei um bom épico e fiquei muito satisfeita com o que vi, com esta expansão também deste universo, porque também acabaste por sair mais de Arrakis e foste também para o planeta dos Arconans. O Gidi Prime. O Gidi Prime, então achei que houve aqui muito mais, em termos plásticos, houve um bocadinho mais de diversidade neste filme e consegui perceber bem este mundo, consegui, não é empatizar, mas consegui perceber melhor a história, quer dizer, chegou uma altura em que eu comecei a achar de, epá, esta história é extremamente contemporânea e nós parece que estamos a ver o conflito israelo-palestiniano aqui a desenrolar, só falta os palestinos agora arranjarem um Moadib e uns monstros sugadores. Umas minhocas, não é? Umas minhocas sugadoras, mas gostei, foi uma experiência bastante boa para mim, saí muito satisfeita do cinema. E tu, António, o que é que tu tens a dizer? Bom, sim, eu não me queria repetir muito em relação àquilo que nós falámos no episódio que foi a primeira parte, mas isto para dizer que, sendo um grande fã do filme do David Lynch, eu tinha sido da parte um ligeiramente desapontado, porque acho que aquilo que era a cor, aquilo que era a alegria, de certa forma, aquilo que era a estranheza do filme do David Lynch se tinha perdido um pouco com esta adaptação tão fiel. Eu, eu, mas entrei, entrei, entrei com uma atitude positiva para este filme, entrei disposto a, sem preconceitos, disposto a abraçar esta segunda parte e já agora eu entrei aqui numa discussão no Facebook, porque há quem diga, Dune parte 2, esta sequela do primeiro, e eu digo, não, Dune parte 2, a segunda metade de um filme foi cortado a meio, porque eu acho que é completamente diferente e aqui é mesmo o caso. Eu sei que as produções foram distintas, mas o que estamos aqui a falar é, havia uma obra que foi partida ao meio, de uma forma mais ou menos aleatória, não é, e agora o que estamos a ver é a conclusão de uma história, não estamos a ver uma segunda história que continua à primeira. E, infelizmente, aos poucos e poucos, conforme o filme ia avançando, o meu positivismo ia desaparecendo, ia sendo lapidado, e eu estava a tentar perceber porquê, porque há coisas que este filme faz bem, há coisas que este filme faz bem, ou que eu gostava que ainda tivesse sido mais explorado, mas pelo menos para mim são as partes mais interessantes do filme, que o filme do David Lynch quase, quer dizer, tocava pela rama, mas não aprofundava, que tem a ver, precisamente, com a natureza das profecias, com o fato do Moadide ter sido, digamos, uma lenda plantada num grande desígnio de uma entidade, de haver quem dentro, no seio dos Fremen, tem a consciência de que aquilo é uma forma de controlo. E nesse aspecto, e a exploração desta história, nós depois até estivemos a falar um pouco sobre o filme, leva-nos a ideias que depois acabam por ser refletidas em filmes mais à frente, como o Matrix, incluindo. Certo. A influência do Dune, que nem sempre é tão visível, e quando eu digo do Dune, da história do Frank Herbert, que nem sempre é tão visível, ou que nem sempre é tão demarcada noutras histórias, esta influência existe, e aqui, de certa forma, é bem explorada. O que acontece é que, para já, os pecados do primeiro filme aqui são repetidos, em termos daquilo que é uma certa homogeneidade, digamos assim, do visual, de parte a parte, tanto, enfim, a única exceção são aquelas cenas em Giddy Prime, se calhar, aí há uma distinção muito mais vincada aqui no segundo, e até no visual dos próprios Arconan. Mas, eu acho o filme, de certa forma, comete o pecado capital de ser aborrecido. De ser aborrecido e de... Sério? Sim, sim, achei, achei, e de, em última instância, em última instância, desperdiçar o potencial daquilo que eu estava a descrever, para acabar por não explorar exatamente estas partes mais sumarentas, a intriga política, e eu sei, Sérgio, que tu concordaste comigo, não te quero estar aqui a pôr em xeque, não te quero estar aqui a apontar o dedo e a pôr em xeque, mas eu sei que concordaste comigo que, num filme de quase três horas, até nesta versão, toda a suspensa final é apressada. Eu não sinto que conheço aquelas personagens. E, para ser honesto, aborrece-me muito, eu sei que estou a fazer é daquilo que disse no episódio 1, mas aborrece-me muito toda esta gravidade que o Dani Vilna traz para esta história e, como é que isto se traduz? Traduz-se que eu não sei quantas visões nós podemos aguentar mais do Paulo Moadíbe, eu não sei quantos mais sonhos nós temos que ver, eu não sei quantas mulheres de costas a gente consegue ver a andar em câmara lenta em contraluz, eu não sei quantas vezes nós temos que ver a faca que ele vai receber, ou quantas vezes temos que ver que ele vai provocar um massacre se tomar uma determinada opção. Ou seja, nós acabamos muito enredados na questão da autodúvida, não é? Mais uma vez, sem dúvida, sem dúvida que este contraste de será que ele é o profeta porque a profecia assim o diz, ou porque ela foi construída para que dissesse aquilo que dá jeito para que fosse, e será que ela é uma profecia que se cumpre a si própria, ou será que havia mesmo um desígnio? Portanto, isto é tudo muito interessante. Ainda assim, eu gostava de ter visto isto explorado de uma forma talvez um pouco mais leve, com um bocadinho mais de alegria, se é que isto faz sentido, e com a intriga política, a intriga política, deixem-me só dizer uma coisa, eu sei que há uma ou outra referência a que isto pode acontecer, mas, e já agora, desculpem, podemos falar de spoilers, ou vocês preferem que não se falasse? Sim, este episódio é completamente com spoilers, nem vamos estar preocupados com isso, sim. Muito bem, então, quem viu sabe, quem não viu, pare, ou então se calhar não se importa disto, que é, quando no final o Paul Madi diz, eu vou tomar a mão da filha do imperador, não é? Nós ouvimos reações na sala, que é uma reação quase à telenovela. Sim. E isto, eu sei que foi mencionado uma ou outra vez, não é? Foi. Mas a questão é, mas foi bem veiculado, foi, nós enquanto espectadores estamos exatamente por dentro do que é que está ali em jogo, e a minha resposta é, eu acho que não. Eu, por acaso, até sei, porque conheço os outros filmes, porque li o livro, mas eu acho que isto não é bem veiculado, e, em última instância, pronto, é aquilo que eu vos digo, eu, conforme mais o tempo ia passando, eu mais cansado ia ficando de todas as visões, de todas as dúvidas, e o que acaba por tornar isto uma experiência relativamente aborrecida para mim. Ok, ok, fico surpreendido com o termo aborrecido, porque é algo que eu não posso apontar. Até mesmo porque, se considerarmos que grande parte do filme é passada entre a construção da relação entre o Timotei Chalamet e a Zendaya, portanto, neste caso, o Paulo Moadib e a Chani, surpreendeu-me pela positiva, porque achava que isso seria, ok, cá está a parte do casalinho para atrair os jovens à sala de cinema, que é necessário... Não é preciso ser assim, condescendente com as pessoas. Sim, eu estou a ser um bocado... Mas não deixa de ser verdade, não é? Sim, sim, não, mas o filme é assumidamente um romance, não é? Ele quis contar esta história de romance. E, no entanto, como perderam tempo a descrever essa relação e o porquê eles acabam por por se apaixonar, acabou por me convencer. Agora, concordo contigo em que, se calhar, se deu mais relevância a este romance entre estes dois protagonistas do que, propriamente, à revolução, à rebelião, que essa sim me pareceu apressada, tal como tu disseste, num filme que tem praticamente três horas de duração. Sofre-se, lá está, fazendo o paralismo com o do David Lynch, foi precisamente isso que aconteceu no filme de 84, foi essa rebelião e o treino do Paulo Moadib e da sua ascensão a líder dos Fremen, que foi apressada, feita numa montagem, e eu aqui também senti que aconteceu isso, o que é estranho. Porque o que nós vemos é o Paulo Moadib e a sua mãe integram-se com os Fremen, a mãe está grávida e toda a rebelião e vingança e morte do barão e a ascensão do Paulo Moadib a imperador é feita em menos de nove meses, tendo em conta que a irmã não nasceu. O que no livro original eu penso que é mais aproximado a uma década, aqui é feita num espaço de tempo extremamente curto e no próprio filme também não me convence a sua ascensão ao papel de líder, porque acho que não perdemos ou não nos foi mostrado o suficiente o treino dele, a forma como ele ganhou o respeito dos Fremen, acho que foi muito apressado essa parte. Eu percebo isso, mas para tu fazeres isto, tinhas aqui outros problemas que se calhar tinhas de responder, que é do último, eu te chamo Shalamé, é um rapaz a ser um bocado franzino, tu notas de um filme para o outro que ele está mais homenzinho, mas ele é muito franzino e tu para lhe dares mais 10 anos em cima, ele se calhar tinha de fazer ali um trabalho físico intenso, tinhas de filmar a primeira parte do filme e depois tinhas de o ir filmando durante muito mais meses a ganhar mais massa muscular, a ganhar um bocadinho mais de bigode. Tinhas que lhe pôr uma barba, não é? E isso se calhar revelava ser um problema. E isso não era, pronto, se calhar não é tão execuível. Eu queria fazer aqui, tinha aqui duas notas também em relação ao que o António disse, uma delas em relação à revelação que há no final de ele se casar com a filha do Imperador, e isso foi dito umas duas ou três vezes, até no primeiro filme. Sim. Lá está, as pessoas também estão, e tu falas das repetições, das imagens, tu tens de ter essas repetições que as pessoas estão-se constantemente a esquecer. E mesmo com a repetição, ele no primeiro filme, há uma altura em que ele diz à mãe e à outra freman que o está a ajudar a escapar. Eu, se calhar, eu vou é casar com a filha do Imperador, porque ele não tem filhos. Mas é algo que é dito assim, de uma forma quase descartável, estás a perceber o que eu estou a dizer. Mas é revelado, outra vez. Mas foi plantado. Sim, sim, sim. Foi plantado. Mas eu percebo que a parte do que o António diz é o público não perceber que isso é previsível e que isso iria acontecer. Sim, exatamente. E tu teres uma pessoa atrás de nós, que assim que ele pede a mão em casamento à Irlande, que alguém atrás, fica extremamente... É isso, é isso. Só faltava, parecia que ia aparecer o meu personagem a dizer, no, he didn't. Mas temos que ver que essa pessoa está lá a ver o filme, muito provavelmente pela Zendaya e pelo Shalameha. Sim. Mas no meu livro isso é algo positivo, porque efetivamente ela está a ver uma história de ficção científica com um orçamento brutal num ecrã gigante numa sala cheia. Que se calhar não iria ver se não fosse assim, sim. Exatamente. Sim, sim, sim. Portanto, eu acho que... Eu estou em processo de reler o livro. Sim. Eu estou em processo de reler o livro e juro que agora fico muito curioso para o fazer. E vou-vos explicar porquê. Porque eu amei de ver este filme. Eu comecei a questionar-me se... Será que eu sou fã do Dune do Frank Herbert ou será que eu sou fã do Dune do David Lynch? Porque se esta é uma adaptação fiel do livro, eu se calhar estou a perceber agora, passados estes anos, que eu não sou fã do Dune do Frank Herbert. Sim. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas personagens que até são personagens que vêm do primeiro filme e que reaparecem aqui, ou até personagens que nunca desapareceram e que sempre estiveram, chegam a um ponto em que parece que só estão a servir mesmo ali e funções narrativas. E quando, por exemplo, a Susana diz que finalmente percebeu o que é que o Fade, que é o Austin Butler, que é o Sting, não é? O que é que o Fade anda lá a fazer nesta história? Vamos ser honestos. Em versão nenhuma o Fade anda a fazer muito mais do que ser apenas o oponente do Paul na batalha final, na luta corpo a corpo. Ele não serve mais nada do que isso. O Josh Brolin, não é? Que é o Gurney. O Gurney não volta para muito mais do que só vingar-se e matar o Raban. E, portanto, se tu fores a ver bem... Ah, não sei. E acaba por... Acaba também por implantar uma semente no próprio Paulo Moadib do percurso político que ele tem que... Do ter que ir para o Sul. Pronto. Tudo bem. E não só isso. E se é valido, sai de Kik a Cozendaia para manter fora de problemas. Exato. Mas eu acho que o filme sofre de um certo peso narrativo. O que é estranho, não é? Porque o filme, se há palavra, pode escrever. É que é um filme pesado, pesadão. Aquela grandiosidade de tudo o que acontece. Mas não notaram uma leveza nesta... Mas, narrativamente, as coisas são tão frágeis, tão quebradiças do ponto de vista Enfim... Mas aí eu vou de encontro ao que tu estás a dizer, António. Acho que nós temos esta paixão por aquilo que o Lynch fez pelo Dune e não necessariamente pela história. Agora, também temos que fazer perceber as pessoas que, se calhar, não estiveram expostas ao Dune antes destes filmes. O livro de ficção científica foi escrito, se não me engano, em 65 e muitas das histórias que se conhecem depois foram beber ao Dune. Tens o Star Wars, tens o próprio Matrix, que tem os paralelismos brutais em que a certa altura nós estamos a ver o filme e, espera lá, este é o Morpheus, o comportamento é exatamente igual ao do Morpheus. E a nossa percepção é daquela de que já vimos isto antes. No entanto, o material fonte do filme foi escrito antes dessas adaptações que já estão dentro da cultura popular. E ele próprio também deve poder receber a outros. Esses papéis e esses personagens que só cumprem aquelas funções narrativas. Porque tem que estar naquele sítio àquela hora e tem o plot armor, não é? Portanto, como é que o Gurney se safou no deserto e de repente já tem uma nave e afinal agora são traficantes, são contrabandistas. Eu consigo perdoar tudo isso porque é uma fórmula, não é? E praticamente todos os filmes chegam a estas fórmulas. E histórias. E estas histórias... Incluindo aquele tropo que depois, mais tarde, começou-se a ver que era uma tendência, se calhar não muito positiva, do soldador branco, não é? No meio de um povo indígena. Ok. Que é o problema do avatar do James Cameron. Mas sabe, onde é que tu já viste isso antes? Não exatamente igual, mas... Foi na história de Jesus Cristo, não é? Ele era branco. Ele era totalmente branco. E no Lawrence da Arábia também. Se te pensares bem... Bem, mas o Lawrence da Arábia é de facto... Mas isso é uma personagem, é uma personagem da vida real, não é? Exatamente. Sem dúvida. Agora, deixa-me... Ou seja, pode acontecer. Até a própria realidade, sim. Agora, estamos aqui a falar do universo. Mas ainda bem que foi chegar nisso, porque eu queria falar também de algumas coisas positivas. E uma coisa que neste filme é muito melhor, é muito... É feita de forma muito melhor do que no filme do David Lynch, é aquela representação dos Fremen com base naquilo que foi a inspiração do próprio Frank Herbert, nos povos do Médio Oriente, não é? Nos povos do deserto. Uma coisa que no filme do David Lynch tu não sentes tanto isto, não é? E aqui, já através dos toques de banda sonora do Anne Zimmer e do próprio retrato que é feito, acho que é mais honrado, digamos assim, essa origem daquilo que foi a própria inspiração do Frank Herbert. O próprio livro original usava a Spice como uma alegria ao petróleo, portanto... Certo. E nós sabemos onde é que vem a parte do petróleo, portanto... Exatamente, exatamente. Porquê que nesta adaptação do Villeneuve se perde a palavra melange para representar a especiaria também? Não sei. Também não sei se isso está presente no livro. É uma palavra que nunca é dita. Mas no livro é assim que está? No livro está? Não, está, está. Eu não quero mentir, mas está. E eu achei curiosa essa coisa quando vai-se buscar o Algaib, não é? O Lisan Algaib, vai-se buscar o Madi, o Moadib, enfim, que são vários nomes para a mesma coisa, que é outra técnica também do Senhor dos Anéis, não é? Em que cada povo tem um nome diferente para uma personagem ou para uma espada ou não sei o quê. E eu até achei curioso eles trazerem isto e insistirem em que há diferentes denominações e diferentes nomes, o Usul, que é outro nome e sendo que o Moadib é o nome dele de guerreiro e volta e meia se tu estás distraído já não sabemos o que é que é o Fedai Kin ou o Cháur do Car e não sei o quê. E depois especiaria que é uma coisa tão central na história. Eu acho que é precisamente por isso, António. Eles decidiram não usar o melange. Para não confundir. Exatamente, acho que é precisamente por isso, por ser muito mais central e para simplificar o público, porque se numa cena estás a falar em melange e noutra cena estás a falar em especiaria, tu vais confundir o público. É o chamado Dumping Down, não é? É, mas eu percebo assim o ar cínico. Sim, eu estava a ser engraçado. Não, mas eu acho que é necessário às vezes essas simplificações. Não, eu partilho o teu cinismo como espectador, não é? Porque parece que me estão a tratar como burro. No entanto, eu também cada vez mais começo a aceitar o facto de, se tu queres ter as salas cheias, tu não as podes alienar, não podes alienar o público. E se tu tens de chegar aqui a um compromisso que eu acho que o De Nível 9 acertou. Porque sempre ficou, este filme para mim muito mais interessante do que o primeiro, porque para já aborda uma data de temáticas, todas elas diferentes, e como a Susana disse, acabámos por perceber mais, seja da intriga política, seja dessa profecia, se é algo que é propagandeado pelas bruxas, que aqui não são chamadas bruxas, ou até mesmo os rituais e o estilo de vida dos próprios Fremen, eu senti-me muito mais por dentro daquele mundo e envolto em Arrakis, do que no primeiro ou até mesmo no filme do David Lynch. Eu fiquei a conhecer muito mais aquele universo. Também do que já fui ler, aparentemente, este filme não é totalmente fiel ao livro, porque no livro a irmã do Paul Atreides nasce, tal como nasce no primeiro filme do David Lynch. Sim, dava a passagem do tempo, como tu referiste, não é? Exatamente. E aqui, como eles fazem isto em menos de nove meses, não sei quantos, a miúda acaba por não nascer, que nós também já tivemos aí também mais uma estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing. Ah, tem aí que tu mostras a... como é que se chama? A Alia. A Alia. A Alia, que é a Alia, que é a Alia, desempenhada pela Alia Taylor-Joy, já para te dar um gostinho do que vem aí para o terceiro filme. Sim, até porque a Alia, acho que é uma personagem central no Dione Massaia, daquilo que eu me lembro. O que me preocupa agora é o facto de que, não tendo voltado a ler o Dione Massaia, lembro-me que quando o li originalmente tinha achado muito fraco o livro e, portanto, estou agora até curioso para revisitar e ver o que é que o Vilna vai fazer daqui, porque me lembro que definitivamente não era uma história que cativasse tanto e dava ali... tinha umas opções narrativas muito estranhas que fazem com que, para mim, fosse uma sequela muito estranha deste épico que é o Dione, não é? Eu, por acaso, também estou curioso para ver, até porque, indo novamente de encontrar esse tema da profecia e do Paul Moadib ser o escolhido, nesse segundo livro, que será o terceiro filme, tu vais ver o Paul a lidar com esse fanatismo religioso, de religião e dessa profecia ser tão mais forte do que ele, que nem ele próprio já o consegue controlar quem o segue. Portanto, é uma coisa que se torna maior do que ele e depois vamos então ver também alguns paralelismos com a história do Matrix, onde o Neo, por exemplo... Censurado. Acontece o mesmo ao Paul Moadib. Ah, já estás a dar spoilers para o próximo. O livro já de 69, por favor. Está bem, mas nós não... Não, é verdade, é verdade. Estou curioso, estou extremamente curioso para ver o que o Vilna vai fazer, porque este filme, à semelhança do primeiro, parece-me que não se encerra. Deixa-te aqui uma porta em aberto, até porque já é previsível com as receitas militeiras que têm estado a receber, que haverá uma terceira parte. Agora, voltando ao filme, tu falaste nessa falta de cor ou uma... ou falta de algo que o distingue-se. Eu aqui já não consigo concordar tanto. Tu referiste o Giddy Prime. Não, é assim, é mais... Isso é mais vincado no primeiro, aqui a coisa varia um bocadinho mais, sem dúvida, ao visitar esses outros mundos, nomeadamente o mundo dos Arconans, sim. E até mesmo porque tu vês um pouco do mundo do Imperador, com a sua filha. Exatamente. Mas isso era ali o Jardim do Visconde da Luz em Castanho. Sim, é verdade, é verdade. Mas isto faz... o que eu queria referir era precisamente a essa parte da arena em Giddy Prime, onde vemos o Elvis a lutar contra três marmanjos que estavam... que eram prisioneiros, basicamente, eram os últimos três Atreides que estavam vivos. E é aqui que eu noto que o Villeneuve tem algum medo de arriscar e por isso é que se calhar lhe falta aquele rasgo de gênio. Porque ele disse, e tu vais ver isto em todas as entrevistas que ele diz... Ele diz, uh-lá-lá. Uh-lá-lá, exato. Não, mas ele diz que aqui foi uma decisão... filmar aquela... essa cena, não a preto e branco, mas em infravermelhos, que foi uma decisão do diretor de fotografia e que ele próprio se chegou ao pé do estúdio a dizer, estou a pensar em fazer isto assim, o que é que vocês acham? Portanto, se o estúdio lhe tivesse dito, não pode ser, ele teria voltado atrás e teria filmado aquilo com cores normais, com câmera normal. Portanto, ele tem algum receio, ele se calhar não tem... Ou se calhar também não pode, também não tem assim tão carta branca como tu achas e é o estúdio que paga, portanto... Bem, o Blade Runner 2040... 2049, não é? Sim, 2049. Foi um fiasco milheteiro, portanto, o gajo ao fazer o Dune, ele deve ter sido, sim, por favor e obrigado, não é? Agora, deixa-me dizer que eu, por acaso, até gostei bastante dessa opção estética... Não, acho que está abrindo. Porque dá mesmo uma estranheza que é justificada e pouco vista. É, e eles ficam com um ar assim meio leitoso, assim, estranho, aquele branco é... É verdade, é verdade. É muito interessante, sim. Não é algo que serve apenas uma função estética, eles realmente estão num planeta diferente e essa própria dureza da imagem também se reflete na personalidade dos Arcona, não é? Tu quase que percebes, raios, até por querido, o fogo de artifício dos homens é preto, não é? O fogo de artifício é basicamente deles a mandarem mísseis contra as cúpulas protetoras, contra os escudos, não é? Porque eles, aquilo como é uma sociedade tão imperial... Bela e que é tão... Não, tão bela e é... Como nós hoje em dia vemos as imagens na Rússia do Putin com aquela mesa gigante com a pessoa a 15 metros, eles também fazem exatamente a mesma coisa, eles chegam à mesma narrativa com o Putin. Curiosamente, também se chama Vladimir. Sim, também se chama Vladimir. Também tem sempre uma data de proteções à volta dele e o fogo de artifício deles se eles a mandarem esses mísseis, que eu ao início não percebi logo o que é que era, não pensei que eles estivessem assim tantamente, mas achei engraçado nós irmos também buscar ou conseguir fazer comparações com a vida real, com o que se passa nestas histórias. E há uma coisa que eu queria dizer, que tu também falaste há bocado, António, em relação a este peso e a esta sombriedade do filme. Eu acho que eles aqui ouviram um pouco essas queixas que existiram no primeiro e eu acho então que a personagem, por exemplo, do Javier Bardem, é um grande comic relief, que ele é aquele religioso ultra conservador, mas que eu nunca achei que iria achar piada ao Javier Bardem, nunca o tinha visto como comic relief e aqui... Ainda para mais no Dune, não é? Sim, sim, no Dune eu achei que funcionou muito bem, que ele trazia um humor muito interessante, que deu uma maior leveza ao filme, que o tornou talvez um bocadinho mais fácil de empatizarmos com aquelas pessoas, tu vejo, com gajos religiosos, sim, os gajos religiosos também é isso, ah, ele afinal é tão humildade, é mesmo típico do líder e do Moadib e não sei o quê. E acho que isto deu um bocadinho mais de leveza, um bocadinho mais de cor a esta segunda parte do Dune. Olha, deixa-me ser positivo mais uma vez, para falar de outra coisa que eu gostei no filme, e que é o papel da Shani, a Zendaya, ou seja, não só pela libertação dela. Olha, a rage against the machine. Usa! Queres explicar essa piada? É por causa de algo que é dito lá, não é? É, porque a Zendaya repete muitas vezes... This is how they enslave us. E depois há-se uma pausa, e depois tu ficas à espera da guida rada. E não, nunca aparece. É pá, ou Sérgio devias pôr aqui a parte da música no episódio. Não, mas a questão é, é assim, não só a interpretação dela, que ela também nem sequer é má atriz, não é? Mas até a própria forma como está desenvolvida a personagem, por comparação, mais uma vez, eu tenho que reler o livro para me recordar se é assim que está na página, mas pelo menos em comparação com o filme do David Lynch, no filme do David Lynch é quase uma não-personagem, e aqui não só é uma personagem ativa, não é? Na forma como vai desenvolvendo a relação dela com o Paul, mas também como ela é aquela voz, de certa forma, da razão dentro dos Fremen, em oposição ao fanatismo religioso. E eu acho que isso é fundamental para este filme não se desequilibrar completamente. Tem de haver, e eu até gostava que ele fosse mais questionado, porque eu não sei se me sei exprimir bem, mas eu acho que esta história do Dune é uma história algo contraditória, eu sei que vocês não concordam comigo, porque eu tentei explanar esta minha ideia e vocês refutaram, mas isto é a história de um profeta, que na realidade é uma história que foi plantada, é uma profecia que foi plantada em termos de tentar controlar não só a dinâmica, digamos, e a guerra dos tronos daquele universo, digamos assim, isto é um plano que leva centenas, milhares de anos, por entidades obscuras que controlam, na verdade, as várias peças, digamos assim, do tabuleiro. E há sempre este conflito entre, pera, serei eu mesmo o profeta, ou isto foi plantado de maneira a que pudesse encaixar esta narrativa naquilo que eu sou, para agora poder passar por profeta. E na minha opinião, a história do Dune acaba, com, apesar da história ter sido plantada, ele revela-se mesmo sendo o profeta, e, estás a perceber, acaba, efetivamente, o resultado líquido é ele liderar aquela gente que acredita nele. E, certo. E, portanto, eu acho que... O que não quer dizer que ele se assuma como o profeta, aliás, ele assume-se como o profeta sabendo que não é. O que ele está a usar é, literalmente, a arma que foi plantada pelas irmãs Ben & Jesserite, contra elas próprias. Portanto, está-lhes a seguir. Este plano que elas estavam a desenvolver, de desenvolver o super-ser, o Kwisatz Haderach, acaba-lhes por sair o tiro pela colatra, como é dito propriamente no filme. Aqui, o Paulo Atreides sabe perfeitamente que não é, mas vai utilizar a fé de quem o segue para atingir o seu objetivo. E se, no fim, isso quer dizer que ele tem que ser visto como profeta, ele vai aceitar isso, sabendo ele que não é um profeta. Mas, mas, então deixa-me reformular, deixa-me reformular. O que eu acho que uma adaptação desta história faria-me de forma mais interessante era questionar o estatuto de herói deste protagonista a partir do momento em que ele bebe a água da vida. Porque ele, mesmo que saiba que está a cumprir um papel que foi pré-determinado, ele acaba por se tornar o vilão da história. Só que ele, no entanto, a gente está a seguir este protagonista e aquilo que nós temos a sensação no final deste filme é que ele saiu por cima como um herói. Mas ele está a encarreirar por aquele caminho que vai levar à destruição maciça, a uma guerra santa. A morte de não sei quantos mil milhões, exatamente. Pronto, e eu não sei se o filme faz um bom trabalho de te mostrar, atenção, este tipo saiu por cima, mas ele, nesta fase, eu não sei se a gente já devia estar a puxar por ele. Porque este gajo está-se a tornar um vilão desta história. É isso, mas a partir do momento em que tu chamas àquilo de guerra santa, não estás já a dizer que aquilo é mau? Uma guerra santa é boa? Onde? Mas é precisamente isso que eu acho que vai sair dali uma terceira pata interessante e que vai acabar por desmistificar a pessoa Paul Atreides e não vai acabar como seria de esperar, que vai acabar tudo bem e que vai acabar com a Shani. Mas ele próprio também diz que aquilo não vai acabar bem, que ele diz, a partir do momento em que vou para o sul, milhões de pessoas vão morrer. Só que era literalmente a única forma, consoante as visões que ele tinha do passado e do futuro, de sair por cima. Pois, mas não sabemos ainda qual é o objetivo. É isso que também torna este próximo filme talvez mais peitável. Pronto, vai de encontro ao tal ponto que o segundo livro refere, que é o dele perder controle desta fé e dos seguidores. E vai-te mostrar, vai ser uma mensagem do quão mau pode ser um fanatismo religioso. Seguires alguém que tu vês como um profeta. Acho que é precisamente um... Não, isso é. E até que não devemos seguir alguém cegamente, porque acreditamos que é um profeta. Não, mas isso é algo que todos nós aqui podemos concordar logo no princípio. Diz António, desculpa, desculpa. Não, não, eu não queria interromper, mas era só para dizer, e que a profecia sendo plantada ou verdadeira, o resultado é o mesmo, não é? Em última instância, quando alguém atinge aquele estatuto, o resultado é o mesmo. Ou seja, chega a um ponto em que já não importa se foi plantado ou não, porque a partir do momento em que as pessoas acreditam que ele é aquilo que as pessoas acreditam que ele é, e o próprio age dessa maneira, o problema está lá. Mas voltando à questão da própria denominação de Guerra Santa. E por acaso agora é engraçado, estamos a ter uma conversa bastante interessante sobre o final deste filme, que eu acho não tão interessante assim. mas que é, ele vai atrás das grandes casas, porque as grandes casas decidem não respeitar a ascendência dele, ou seja, o nome Arthreides. E isto não sequer tem nada a ver com a profecia. No entanto, ele está a usar o seu estatuto de profeta, está a desencadear uma Guerra Santa, mas em nome de se vingar de quem não está a respeitar a linhagem dele enquanto herdeiro de Arthreides. E portanto, isto tem camadas de ambiguidade aqui, que eu acho que, se no terceiro filme tudo isto for explorado, isso será muito mais interessante de qualquer um destas duas partes que a gente viu, estás a perceber? Mas eu acho que é mesmo por aí, porque o que vamos também, espero eu, perceber, é que o facto de ter as Ben e Jezerit a tentar controlar algo, nomeadamente uma religião, lhes vai sair o tiro pela culatra, porque é algo que tu não consegues controlar, a fé cega às pessoas. E isso pode acabar por trazer mais problemas do que achares que vais conseguir controlar alguém ou um povo que está a seguir, alguém que se intitula como profeta, que foi uma coisa que tu próprio plantaste. Portanto, eu acho que o tema está acima do próprio Paulo Atreides e está, penso eu, e espero eu que se foque, nessa tentativa de controlar os outros através de uma propaganda, que, eventualmente, essa religião, quer tu queiras, quer não, é algo que leva as pessoas a fazer as maiores crueldades. E isso acontece hoje em dia. Eu acho que vocês aqui estão se esquecendo de uma personagem muito importante, não é o Paulo Atreides, mas é a mãe dele, porque ela é que está por trás de toda esta maquinação. Ela é que tinha as ordens para até ter tido uma filha que não teve. Ela, a partir daí, já estava a desobedecer. Ela é que decidiu ensiná-lo destas coisas das Ben e Jezerit mesmo sem elas quererem. Ela é que acaba por controlar todos os cordelinhos, ela é que quer a Guerra Santa. Ele próprio, no primeiro filme, quando está com ela na tenda, diz que eu não sou o meu pai, eu quero é vingança. E ela diz, não, mas isso não era o que o teu pai queria. Não, mas é o que eu quero. Portanto, nós estamos a seguir, precisamente, é o que estas duas personagens cozinham, não é só o Paulo Atreides. Eu acho que a mãe dele é uma das personagens mais vitais em toda esta história. Eu acho que isso vai nem contra o que eu estou a dizer. É a própria mãe dele a querer fazer as coisas à maneira dela e achar que tem a pretensão que tem em controlar um Paulo, que acha que vai conseguir levar a cabo o seu plano. Ele também vai sair do controle dela, provavelmente. Acho que é o tema principal. Não é possível controlar as pessoas quando elas estão a agir não racionalmente, mas emocionalmente. Essa frase é... Sim, porque chega até no próprio filme. Porque chega a um ponto em que a personagem da mãe dele, que agora também... Lady Jessica. A Lady Jessica é empurrada para a posição que vem a ocupar e depois aquilo que ela faz é também, de certa forma, um instinto de sobrevivência do Paulo, não é? Ela faz o que faz porque ela vê que é o caminho de ele poder sair por cima, não é? E de poder até sobreviver. Pois, claro que chega a um ponto em que, obviamente, é ela que está a puxar os cordelinhos. Mas eu volto à questão de que, nesse aspecto, e agora tendo falado e estando aqui a raciocionar e a pensar sobre isto enquanto falo convosco, não é inocente que o filme acabe com a Shani. Porque ela... Ela é a mais voz da razão no meio desta história toda, não é? Exatamente. Ela acaba por ser, se calhar, a proto-heroína da história conforme a história vai evoluir, não é? Sim. E a personagem maléfica do próximo filme há de ser a irmã, não é? Eu lembro, eu agora... Sabes uma coisa? Eu agora fiquei não só com vontade de reler o Dune como estou a fazer neste momento, mas até o Dune Massaia que eu não tinha gostado. Porque agora, com esta conversa, fiquei muito curioso para me relembrar do que é que realmente acontece e do que é que vem aí. Portanto, talvez possa ver isto com outros olhos, sim. Ou seja, afinal, a história acaba até por estar interessante e faz-nos querer ver mais. E, afinal, este segundo filme, tu disseste também, foi muito aborrecido, mas eu achei este filme com um ritmo muito menos aborrecido e muito mais fácil de seguir mesmo a localização temporal das lutas. Parecia que quando as coisas começavam ali a esmoronar um bocadinho tu conseguias voltar a acordar e a não te perderes. Portanto, achei um ritmo muito mais fluido neste filme do que no primeiro. fiquei muito mais interessada nesta história e tenho muito mais interesse para o que vem aí. Tenho pena de... Bem, não sei. Acho que algumas personagens se calhar ainda vão voltar para o próximo, não é? Umas que nós achávamos já tinham desaparecido. portanto, eu tenho de facto muita expectativa para o que nós ainda temos aqui para ver e reforço que eu gosto desta imagem, também gosto muito de Nível Nave, ele já fez aqui muitos, vocês falam muito do... Do Blade Runner. Do Blade Runner, mas eu para mim o Arrival é um filme que chegou numa altura da minha vida em que me tocou imenso, que para mim aquilo foi uma experiência muito pessoal e ele já nestes filmes dava um peso muito grande às coisas. Eu acho que isto acaba por ser já a linguagem dele que pronto, podemos gostar ou podemos de facto não gostar. Mas olha, ficou... A questão é que um bom autor adapta-se ao material, não é? Pois, ele tem muita esta assinatura, Um autor que impõe a sua linguagem a qualquer filme que pegue não é a melhor abordagem, não é? Mas ele então não é capaz de ter muito... Eu aí também não consigo concordar. Depende, pode ser subjetivo, tu podes ouvir uma banda e tu não queres que essa banda evolua porque tu gostas é daquele género que eles fazem. Eu acho que não há mal nenhum nisso. Não, não, não há mal nenhum se tu gostaste de uma banda que faz todos os álbuns iguais ao primeiro. Mas tu disseste tudo, não evoluiu, não é? Agora, outra abordagem é, por exemplo, um autor normalmente é alguém a quem nós enquanto público conseguimos aferir um determinado estilo e dizer eu vejo um filme e reconheço que é deste autor. Mas também há outra definição de autor que é alguém que desaparece atrás do material. Um Sidney Lumet, por exemplo, que nunca fez um filme igual ao anterior. Exato. E porquê? Porque ele fazia aquilo que o material precisava que ele fizesse naquele filme. E portanto, eu não estou a dizer que um é melhor do que o outro, só estou a dizer que às vezes pode ser mais interessante do que ser alguém que és capaz de servir o material do que impor só aquela tua obsessão, digamos assim. E atenção, e atenção, e no limite eu é que estou errado, porque se calhar o Diúno precisa mesmo desta gravidade, por causa dos seus temas. Mas eu gostava de gostar mais destes filmes. Eu gostava de gostar mais. Pronto, mas eu aí partilho da mesma opinião que tu. Eu também gostava de gostar mais. mas, no entanto, acho que é o possível fazer-se e acho que tem que ficar contentes pelo aquilo que temos, não é? Parece que vocês estão a falar do filme que ainda vai em duas estrelas ao buscar ali meia. Eu não sei como estou a repetir, mas é verdade. Em 2024 estás a ver dois estúdios a apostar num filme de ficção científica escrito em 65, para mim já é uma vitória. Vocês estão-se a queixar de barriga. Eu dava-lhe mais tesouradas. Eu acho que é isso. Estamos a queixar. Eu acho que estamos a queixar. Eu não ouvi-me disseste. É que vocês estão-se a queixar de barriga cheia e isso das tesouradas eu acho que ainda houve para aqui umas tesouradas ou tu não achas? Não sei, não faço ideia, mas eu dava mais. Olha, barriga cheia estou a falar de certeza porque eu não consigo falar de outra forma. Mas eu tenho só duas coisas a dizer em relação a isto. Eu dava-lhe umas tesouradas e é a primeira coisa que eu tenho a dizer. Atenção, eu normalmente não tenho a presunção de dizer que melhorava no filme, mas neste eu dava-lhe umas tesouradas. A segunda coisa, isto também pode ter a ver com alguma incapacidade na idade em que eu estou de gostar de cinema. Para primeiro dito, olha, apareceu ali um... O que é aquilo? Aquilo vai ficar na imagem. Pois foi, apareceu um like. Vai ficar na imagem. Eu acho que é da minha câmera. Eu acho que é da minha câmera. Bem, devia ter desativado aquilo. Desculpa, desculpa. Não, eu estava a dizer, estava a fazer uma piada, mas não tropo, que é, eu também já achei uma certa idade em que já vi tanta coisa que eu cada vez mais é difícil de gostar desalmadamente de um filme. Surpreender. E eu proponho-me, sempre que começo a ver um filme, a que isso aconteça. Mas eu, pá, e então, nem me faças falar da Marvel, não é? Vamos falar só de Dune e de outros filmes que tal, que é do género. pá, o que é que esta malta está a ver que eu não consigo ver? Porque eu queria, eu queria estar apaixonado pelo filme, eu queria dizer que é um filme de 5 estrelas e de sair dali arrebatado, mas, na verdade é que, como disse, e lamento em dizê-lo, saiu um bocado aborrecido da parte 1 e saiu um bocado aborrecido da parte 2 e cansado do filme. Pronto, é isso. Pronto. Tenho dito. Não, mas eu compreendo e até complemento, tanto que, posso falar pelo nosso caso, nós o que temos procurado é cinema cada vez mais esquisito, a fugir ao convencional, precisamente para nos satisfazermos dessa forma, de sermos surpreendidos com algo que ainda não foi feito, ou pelo menos que está a ser feito de uma maneira diferente, que acho que cada vez menos, tu vais ver isso em salas de cinema, muito menos a ocupar ecrãs IMAX. e por isso é que eu também dou, entre aspas, um desconto, porque também não sou nenhum realizador e nunca seria capaz de fazer algo como o Villeneuve está a fazer, dou o tal desconto ao filme, que apesar de não ser o Dune que eu queria, ou que é um erro meu, porque lá está, tal como tu partilhamos da paixão pelo que o Lynch fez com o Dune, nós não podemos estar à espera, não podemos pôr nos mesmos, no mesmo patamar, não podemos estar com as mesmas expectativas, e eu acho que já é bom aquilo que temos, que no mínimo é uma experiência sensorial, audiovisual, brutal numa sala de cinema e que felizmente mostra também que o cinema de ficção científica está saudável e que leva pessoas a comprar bilhetes e a pagar para ver isso, o que para mim, na minha perspectiva, vai abrir portas a que outros filmes de ficção científica sejam feitas, a que outras histórias que sejam de livros conhecidos sejam adaptadas ao cinema, que se não fosse o Dune, provavelmente nunca iria acontecer. Agora... Não era considerado comercial e esta abre as portas para isso, sim. São... Está-me a faltar o termo em português, são trade-offs que temos de ter. Sim, são compromissos. São compromissos, precisamente. E se amei o Dune e o Dune Part 2, não. se vai ocupar o mesmo lugar que o do David Lynch ocupa no meu coração, era impossível isso acontecer. Nunca, nunca nada. O ser realista. Agora, é magnífico? Não. É bom? É. É uma boa experiência. Eu, se calhar, eu já tinha fechado o livro, mas há uma coisa que nós não chegámos a mencionar e que vale a pena ser mencionado. É que nós vimos em IMAX e, mal o filme começa, o ecrã alarga e nunca deixa de estar naquele formato, o que significa que ele foi filmado em IMAX na sua totalidade. Sim, acho que não foi com as câmeras IMAX, foi com câmeras digitais aprovadas pelo IMAX, portanto, não foi logo filmado em película IMAX, mas a experiência acho que não se perde. Atenção, eu, essas pronóis técnicos deixo para ti, Sérgio. O que eu quero dizer é que, no primeiro, tu tinhas cenas em que o ecrã alargava porque tinham sido filmadas então só determinadas cenas com essas câmeras. Aqui foi integralmente, eu estive atento o filme todo, nunca saímos daquele formato do ecrã char do IMAX, o que, pronto, quer dizer, é uma experiência completamente imersiva, não é mesmo, que te esteja a adormecer, não deixa de ser uma experiência imersiva. Sim, mas depois és acordado pela senhora do... Neste, acho que não, não houve tanto isso, sim. Exatamente, o Anzimmer, eu acho que ele também deve ter ouvido algumas críticas que eles escalaram um bocadinho, assim, reduziram um bocadinho a intensidade e a frequência da banda sonora, é verdade, é verdade. Mas pronto, olha, vimos o Chalamet olhar para a Zendaya, a Zendaya olhar para o Chalamet, a Zendaya a andar na minhoca do Chalamet, não, andar na minhoca e a andar na minhoca do Chalamet. Pá, eu vou, da minha parte, acho que é merecido os 12 ou 13 euros que pagam para ir ver isto no cinema IMAX. Sim. Eu não sei qual é, se vocês partilham da mesma opinião. Eu partilho totalmente dessa opinião. Sim, sempre que posso, sempre que um filme está em IMAX, e ainda para mais, se foi filmado com algum componente da IMAX, acho que é sempre um bom investimento, vale sempre a pena. Nós estávamos a ver os trailers antes de começar o filme e estava a dar o do Furiosa e eu estava a pensar, ai, olha, agora o que estava era de rever, era outra vez o Mad Max, mas era em IMAX, não era em casa, antes de ver isto Furiosa. Mad Max IMAX, sim. Era isso. Isso é que eu queria ver de novo. Só não faço, só não faço no que eu fiz, que é, eu cheguei a um ponto em que optava sempre pelo IMAX em primeira instância, mesmo para filmes que não tinham sido filmados para IMAX, então fui ver o Halloween Kills, não, desculpa, o Halloween Nance em IMAX e então viu o filme sozinho numa sala. Ninguém tinha ido ver o filme em IMAX e depois foi do género, sim, realmente para quê? Isto não tem mais valia nenhuma. Portanto, agora, se for um filme que vocês ouçam que tenha sido filmado com alguma componente da IMAX ou com a câmera ou na polícia, se forem tirar proveito daquela área toda da ecrã, sim, sem dúvida, apostem. Então, olha, António, obrigado por teres estado aqui à conversa connosco sobre o... Obrigado, eu. Neste A Dune Parte 2, Parte 2, não é? Sim. Portanto, voltamos a dizer que se quiserem ouvir o Dune, a nossa conversa sobre o Dune, passem pelo segundo take. E não desliguem já porque o Sérgio ainda quer fazer aqui o... O box office. Nós pegamos nos telemóveis agora para falar do box office. Penso eu que será para falar mal do que está em primeiro lugar. É, como sempre. Que é isso. Portanto, olha, António, até à próxima e obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Então, para quem ainda está aí depois desta longa conversa sobre o Dune, também é um filme tão grande, nós temos de lhe dar um bocadinho mais margem para a discussão, não é? Sim, tudo o que eu faço em grande. Portanto, vamos passar para o quê? Para o box office português, não é? Vamos para... Vamos começar com o teu filme favorito, aquele que gosta de sempre falar, não é? Em décimo lugar. Não, desculpa, eu acho que nós daqui a bocado vamos ter de fazer um episódio sobre este filme que é o Patos. É um filme de animação que eu vi no dia dos meus anos, no fim de dezembro como no cinema. Com zero orçamento de marketing. Sala cheia. Zero orçamento de marketing. Eu acho que mais ninguém fala deste filme e ele continua no... Ele até agora em Portugal já fez um milhão de euros. É verdade. De receita. Só de receita. É bem, e continua. Está aqui há 77... Não sei. Há 77... Semanas? Não pode ser. Não. Não pode ser. Há 77 dias. Há 77 dias, sim. Há 77 semanas era muito fácil. Era mais de um ano. Já estávamos a ir a fazer mal as contas. Há 77 dias em sala e, opá, tem alguma coisa aqui? Não. Tu tens de ver esse filme? Tu tens de ver o Patos? Não tenho. Porque ele ainda não está em mais nada porque ainda está em sala. em nono lugar. Não, eu estou fascinada. Ele não sai. Não sai daqui. Temos o Jason Statham no Beekeeper a dar porrada neles e regalos com gasolina. Sim, já falámos deste. E a bater com o grafador na tola da malta. O que é que temos em o oitavo? Em o oitavo são excluídos que é o Holdovers. Do Alexander Payne. Um filme que nós vimos na altura de Natal que parece-me a mim que é a altura apropriada para o ver. Sim, o póster que eu vi no cinema até não é muito apelativo. Eles se calhar quiseram mudar o póster como tinha muito essa alusão ao Natal. Ah, como já não estamos no Natal não pode ter aquelas bolas vermelhas. Sim. Mas aquele póster que eles escolheram deles na cantina também não é propriamente um grande chamariz. Sim, mas é um filme que aquece-se daqueles que aquece-se o coração sobre um rapaz que fica tem que passar o Natal na escola porque os pais basicamente a mãe e o padrasto vão fazer lua de mel naquela altura. E ele tem que ficar lá com o professor e com uma contina com a, neste caso a cozinheira e depois são, lá está é aquela história de professor e aluno que não se dão bem mas depois acabam por se dar bem e depois toda a gente vê que tem problemas por resolver e começas a... É uma história interessante. É uma história bastante boa. Eu gostei bastante é aquele do... É pá, às vezes faz falta assim estas histórias simples aquecer o coração com uma boa prestação do Paulo Giamatti e ali do seu olho um olho para o peixe e outro olhar para o gato E a atriz que eu não me lembro de nome que também já tentada ir a receber prémios Ela tentada ir a competir com a Emma Stone A galera doada também Sim, sim, sim Então pronto E o que é que temos portanto esse é giro de ver mas... Agora a seguir temos o Iron Claw que nós vimos esta semana que é sobre uma família de wrestling americana Eu desconhecia mas é daqueles filmes que se resume acho eu Desculpem-se ter levado muitas estrelas no Letterbox mas isto é Vocês leem a página da Wikipedia e está feito não é preciso ver um filme tão longo? Eu acho que o filme se devia chamar Iron Jaw Iron Jaw Coitado Do... Do repaz Do Zeke Do Zeke É Fernando Sim, porque eu ao longo do filme praticamente não me conseguia distrair daqueles 4 centímetros de largura de queixo Epá, mas o Zeke Efron pelo que eu li ele teve há já uns anos Um acidente Estava a correr na sua grande mansão de meias e escorreu e bateu com a cara numa fonte mármore uma coisa assim do género e partiu o maxilar Eles remediaram aquilo mas agora teve que fazer uma operação e saiu assim meio boneco Playmobil Parece que tem uma batata ali duas batatas nos maxilares Mas... No filme ele a correr com aquele maxilar eu estou direitinho aquilo parece um robô Sim, o filme tu já descreveste mais ou menos Já descrevi Não descrevi nada Não? Mas basicamente é sobre o quão um pai abusivo um pai abusivo pode destruir uma família E uma mãe passiva E uma mãe passiva e eu concordo contigo eu também acho que ler a Wikipedia era o suficiente até porque já temos filmes de wrestling suficientes no nosso... Muito mais O Cassandra foi o mais interessante Sim Em quinto lugar Ai, não é preciso gritar Porque passamos do sétimo para o quinto temos o Pobres Criaturas de Orgos Lántimos Ah, português queres ignorar ouvidas passadas mais uma vez é isso? Não sei do que é que falas Em quarto lugar temos Demon Slayer Kimetsu Noyaba Para o Treino Ashira Sim, isto já não é o primeiro filme porque nós fomos ver o Dune com o António e com o filho do António eu olhei para o posto e pensei vou perguntar se ela conhece este filme e de facto ela conhecia isto não é o primeiro filme isto é tipo o endgame desta saga Ah, o Kimetsu Noyaba Para o Treino Ashira Não tenho nada a dizer não faço ideia do que é Pronto Em terceiro lugar temos o Todos Menos Tu Novamente também Enquanto que o Pato já fez o milhão de receita bruta já vai no milhão e oitocentos mil Porque trezentos mil pessoas que andam e respiram já pagaram bilhete para ver este filme É verdade Em segundo lugar o que é que temos? O que é que está maravilhosamente a ocupar este Deixa-me cá ver que isto bloqueia logo Eu facilito Tu começa por Madame e acaba em Web Ah, o Madame Web como é que é possível que ele parece tão mauzinho Mas lá Olha, mas a menina a Sweeney não sei das quantas tanto está no terceiro como no segundo lugar Porque cinquenta e oito mil Patos já foram ao cinema Bob Marley One Love ocupa o pódio Que dizer Que dizer Nós não vimos Nós também não temos interesse absolutamente nenhum Também não vi ainda ninguém a falar disto se é bom se é mau Eu não tenho Eu não vou pagar bilhete para ver este filme Não Nem quando estiver aí No Sr. Joaquim não faço qualquer Nem que vou a moca Não faço qualquer Nem quando Não Portanto Mas ainda bem que as pessoas estão a ir ao cinema É bom sinal Foi ótimo termos visto a sala cheia ontem no Duno Como já dissemos aqui na conversa que tivemos há 50 minutos E agora como temos o arroz ao lume vamos fechar o episódio Voltaremos para a semana Espero que esteja tudo bem convosco aí em casa e no trabalho E É o tchinchim agora É o tchinchim até para a semana não sei Porque tens alguma expectativa para esta semana alguma coisa que queres ver Nós já vimos este o Iron Claw já vimos não vamos ver o One Love nem nada disso Mas achas que não sei alguma coisa que estejas à espera? Não A única expectativa que eu tenho é de tentar é de poder conseguir dormir uma snack no sábado ou no domingo É a única expectativa que eu tenho neste momento neste ponto da minha vida Portanto até para a semana Não Até para a semana e voltaremos aqui para falar de coisas Então até para a semana Tchau